Como é que a TOTOS se ensegue nessa jornada da transformação digital do segmento financeiro? Bom, a TOTOS ela provê sistemas para o mercado financeiro em todos os aspectos. Desde um ERP com contas a pagar e receber até o mobile banking de alguns clientes. Aí a gente passa por internet banking, passa por sistemas de back-off de conta corrente, contabilidade, cobrança, empréstimos, cartões, ou seja, de ponta a ponta. Tanto com nossos produtos, quanto também utilizando nossos produtos como plataforma e desenvolvendo soluções sob medida, sob demanda, para atender a característica específica de um ou outro cliente. Não é hoje a maior demanda do segmento financeiro quando se fala nessa jornada? Olha, eu acho que não tem uma maior demanda. A demanda ela é de ponta a ponta. Eu acho que hoje a gente fala muito em transformação digital e o que se percebe é a parte que o cliente de fato utiliza. Um aplicativo num smartphone, etc. Mas a gente tem uma enorme possibilidade de ganho, não só no front, mas no middle e no back-office. Porque nós temos sistemas que possibilitam transformar, fazer a transformação digital, não só no que o cliente vê, mas em toda a cadeia, todo o processo. Otimizando a utilização dos recursos internos, utilizando a interligação entre os sistemas. Quando a gente fala de plataforma, são web services, APIs, integração online, STP, uma série de coisas que dão uma grande vantagem para o banco. Diminuindo o risco, aumentando muito a eficiência operacional. Então, a demanda é de ponta a ponta. Os bancos, o segmento financeiro, eles estão, na sua avaliação, em que etapa dessa transformação digital? Olha, como eu atendo o mercado financeiro, talvez sendo um pouquinho protecionista para o mercado financeiro. Eu acho que o mercado financeiro é o principal, não vou dizer que é o precursor da transformação digital, mas eu acho que a grande maioria das coisas, elas nascem do mercado financeiro. O mercado financeiro, há muito tempo, ele investe em tecnologia. Um banco hoje, na verdade, ele é uma grande empresa de tecnologia que também mexe com o dinheiro, empresta, cuida do dinheiro. Então, eu acho que faz parte do core do mercado financeiro a tecnologia. Ou seja, a transformação. E ele está sempre, sempre se reinventando. A inovação é crucial na transformação digital? Sim, em todos os aspectos a inovação. Desde a forma como atender, a forma como fazer alguma coisa, a forma como entregar um produto, é crucial. A gente, eu às vezes, eu falo que a gente, quando está conversando com o banco, a gente fala muito de fintech. Fintech, geralmente, a gente associa a uma empresa, a uma startup. Eu acredito que a TOTS é uma grande fintech hoje. A gente tem feito diversas soluções para o mercado financeiro que são, que dão para eles o ganho que uma fintech daria. Ou seja, nós somos também uma fintech, assim como os bancos, de alguma forma, são. A gente está vendo cada vez mais lançamentos de banco digital, mas muitos deles, por trás, têm os sistemas financeiros, os produtos financeiros tradicionais. Nós temos uma missão de transformar esses produtos financeiros que estão por trás dos bancos digitais, também em negócios totalmente digitais e automáticos. Você diria que o dinheiro vai morrer? Talvez a forma como a gente... O que significa a gente... O que é o dinheiro? Eu acho que lá no... Se a gente voltar lá nos primórdios, não sei se eu vou falar de história, né? Mas era o sal, depois pedra, ouro. Isso é dinheiro. Então, a forma de materializar ele, eu acho que já mudou. Hoje, vou te fazer uma pergunta. Tu tem dinheiro na tua carteira ou tu tem cartões de crédito e de débito? Então, mas a gente utiliza muito mais o plástico, vamos dizer assim, que também está cada vez mais diminuindo, não tem necessidade, tu vai lá e coloca a tua digital e consegue sacar uma cédula. Mas cada vez mais a gente está diminuindo a necessidade da cédula. O dinheiro, como um sinônimo de cédula, vai diminuir muito. Mas dinheiro, a moeda vai continuar a existir. Algum tipo de moeda tem que continuar existindo, né? E o mobile, o mobile traz que revolução? Eu acho que ele democratiza. Eu acho que a partir do momento que o... que todo mundo, ou quase todo mundo, hoje tem mais smartphone que população no país. É lógico que não são todas as pessoas que têm, mas uma grande parcela da população que tinha uma dificuldade enorme em fazer transação bancária, ela tem isso no bolso hoje. Então eu acho que o mobile democratizou ainda mais o mercado financeiro.